Fala turma, tudo bem? Olha só que linda combinação do verde da vegetação com o branco da neve. Nós estamos aqui na charmosíssima cidade de Banff, mais precisamente na Banff Gondola, que é um ponto turístico bem famoso aqui. É um bondinho que vai levar a gente lá no topo da montanha. Eu estou agora a mais ou menos 700 metros de altitude. Olha só o que já dá para ver todas as montanhas aqui já com a proximidade do inverno, já começando a ficar todas brancas. Quando chegar realmente o mês de janeiro e fevereiro, toda essa vegetação aqui vai estar completamente tomada de neve. E o nosso passeio agora é ir lá em cima. A gente vai subir mais ou menos para 2.300 metros. Eu acredito que o frio vai estar bem mais severo e as paisagens e as belezas a gente vai conseguir ver com muito mais clareza e nitidez. E claro que você é meu convidado. Vamos embora? Vamos subir comigo? N Coisas, direto do Canadá. É todo mundo vendo no mundo todo. Olha lá onde a gente vai agora. Obrigado.